Chico! Chico! O que a Sá está querendo, mulher? Eu queria falar com você. Você sempre foge de mim. E aqui na estribaria é lugar de conversar com a mulher? Pois, velho. Eu sei lá que me intersegui, porque eu sou casado e sou de respeito. E vai embora. Vai embora porque... Vai. Tá furia. Pelo! Vamos lá, pusha! Chico! Estou aqui! Estou aqui!